Fala galera Tricolor, estou aqui para mais um Fact News, se você gosta desses vídeos de notícias, deixe seu gostei logo no início do vídeo, para apoiar e incentivar o nosso trabalho, vamos para vídeo. O técnico Rogério Seny ganhou mais uma opção para montar o time do Fortaleza para o jogo contra o Goiás. Romarinho, atacante que desfalcou o Leão no jogo do último sábado, contra o Londrina, se recuperou de uma tendinite no joelho esquerdo e voltou a treinar nesta terça-feira dia 28. O jogador participou normalmente do trabalho técnico tântico realizado no período da tarde, no Ceterribamar Bezerra, em Madacanaú. Seny só não sabe ainda se poderá contar com o atacante Marcinho para o duelo do fim de semana. O jogador, que saiu do jogo contra o Londrina sentindo dores no músculo adutor da coxa direita, segue em tratamento e aguarda o resultado de um exame de imagem para saber a gravidade de sua contusão. O departamento médico do Fortaleza conta ainda com outros três jogadores em tratamento. O atacante Wilson, com uma entorce no tornozelo direito, o volante Anderson Shoa, tratando uma facite plantar, além do também volante Nene Bonilha, que ficará afastado dos gramados por pelo menos três semanas em recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa. Fortaleza e Goiás se enfrentam no próximo sábado, às 19h, no Estádio Olímpico de Goiania. O jogo é válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e deixe o seu gostei, valeu galera!